Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Do outro lado da montanha onde tudo começou Pode sua voz falou De onde você quiser eu vou Fargo tudo Se a gente se casa domingo Na praia no sol Como uma meia na verdade Uma viada com Lindo, sendo alta, tava com Toda de branco no altar Quem mais soa e quem mais chora Ah, meu Deus, eu sei que Eu jamais estou a conseguir E a tempestade se acalma Não volta aquele que tudo criou Pois tua palavra é cura É escudo Ah, não, deixa eu fazer voz nessa E aí você canta A primeira, a primeira, a primeira Vai Eu não consigo Por que que eu não consigo? Eu não consigo O sepulcro se abriu A morte estremeceu O sepulcro se abriu E nada vencerá Teu grande amor Ó morte onde estás O rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Pra sempre és meu tábua, pra sempre a flor alto é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Muita hino, eu gosto de falar isso, né? Gente, fruto e abaração, né? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derrubou. O peso do pecado ele levou. O verão já se rasgou, o caminho você trilhou, para me aproximar de ti. E podes contemplar. E podes contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contendo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. E o quê? Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar santo? Que os anjos vêm. Que os anjos vêm cantar santo. O que é que os anjos vêm? Que os anjos vêm cantar santo. Eu não sei o que é, né? Vamos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Entendeu? Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Jesus, então me leva a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver a tua acidez. Jesus, me leva a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver a tua face. Mas é aquele... Não, não é, né? Não. Jesus. Jesus. Yeshua, Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua, Yeshua Vém soltando os sacros mostes De Jerusalém Solta a noiva apaixonada Mano, a noite é muito boa, de primeira vez, né? A Ana, tem uns? Não, é a primeira vez, mas tem isso aí. Eu vi, tem boa. A Ana, tem uma vez, né? 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 A Ana, tem uma vez.